Bem, há um tempinho vocês já devem saber que eu fiz um vídeo do Orochi, onde o próprio ele reagiu em live e que por algum motivo na vida pegou muita view, tanto o meu vídeo e também com o vídeo do clipe, sério, os negócios tão com mais de 200 mil views, chegando ao ponto do filho da mãe do Orochi postar a reação dele no canal secundário dele, enfim, rendeu pra todo mundo e que no fim eu saí zoado em chamar ele de rei da ironia, até hoje os cara me zoa por isso, puta merda, sempre tem gente falando, eu sou cringe, mas tudo bem, tá safe, só que depois disso foi travado uma guerra pra mim, porque ele me zoou, daí eu zoei ele em outro vídeo, só que as coisas mudam agora, porque ele me ameaçou e finalmente eu tive coragem pra fazer esse vídeo. Tá, vamos lá, há um tempo atrás eu tava tranquilo, mexendo no pc, assistindo alguns vídeos aqui no youtube, tendo mais um dia normal, um pouco triste eu confesso, e amigos como Felipe Leme e Abelha, eles tinham ido na casa do Orochi, se não me engano, pra se verem, zoar, coisas desse tipo aí, e é aqui que a merda aconteceu. Felipe Pinto Leme, simplesmente do nada, me manda uma mensagem falando, eu tô com seu amigo aqui, e obviamente eu fiquei me perguntando, ué, catapimbas, que amigo, o cara tá louco, não é possível? viu? E eu perguntei, obviamente, né? E agora se preparem pra escutar essa atrocidade que o Orochi me falou. Pois é, meus caros, a princípio, quando eu vi, eu tentei afrontar, eu tentei confrontar o cara e falar, o Orochi é arrombado de merda, eu vou comer esse moleque, rei da ironia de merda, porque como eu disse, eu queria afrontar, eu queria botar medo nele, e o Felipe Pinto, ele só me fala, o cara tá mijando, mijou 5 vezes já, e né, eu obviamente terminei com KKK, porque eu não queria mais dar bola pra esse tal do Orochi, só que o tempo passou e, é, eu tô com medo, eu moro aqui em São Paulo, um dos lugares mais perigosos que existe, e vocês sabem, o nome Pedro é um nome muito perigoso aqui na internet, eu não consigo ir na rua por conta desse medo, e nem é medo do corona não, tá? Nem é, não é desculpinha, imagina, é por conta do Pedro Oriloc. Sério velho, eu tenho medo de botar o pé pra fora, e o rei da ironia está lá pra fazer algo comigo, e é por isso que de verdade eu tô fazendo esse vídeo, se algo acontecer, pode ser que o Orochinho possa ter feito algo, eu peço que junte todas as forças, sejam elas de ARMYs, otakus, nerdola, cringe, e mostre essa ameaça do Pedro Orochi pro mundo, como que um cara desse, ele consegue dormir a noite, sabendo que ele ameaçou outra pessoa de morte, e eu pergunto pela ultima vez, é esse o ídolo de vocês, um cara que ameaça outros criadores, o medo é o que me define, e eu acho que é isso, apenas um desabafo mesmo, porque eu não aguento mais ter pavor de sair pra rua, nem é porque ele fez um tweet falando que se ele botasse o pinto pra fora, eu ia fazer um vídeo sobre, nem é, tá, nem é, é porque eu realmente tô com muito medo, olha lá que eu ia me pegar... Opa, e aí mano, beleza? Então, é, desculpa o horário, tá, eu tô te chamando aqui porque eu precisava te falar um negócio, eu não sei se você conhece o Orochinho, sabe, aquele youtuberzinho lá que faz uns vídeos bem nada a ver e tals, ele há um tempo atrás reagiu ao vídeo do Tio Sam e criticou minha edição e tals, e agora mais uma vez ele resolveu aparecer, ele mandou um áudio pro Tio Sam falando que ia atrás dele, que ia matar ele, coisa do tipo, então é por isso que eu tô te chamando desse horário. Há um tempo atrás a gente conseguiu encontrar ele, né, naquele evento que tava tendo, a Isapit, então da próxima vez que a gente vê ele lá, a gente vai ter que fazer alguma coisa. Eu tô te avisando agora porque a gente já vai se preparando e caso alguma coisa aconteça, eu já deixei avisado aqui pra você. É a última vez que esse cara vai falar da gente, véi.